Diz assim o texto, isso aqui é promessa, o pentateuco é a constituição, o que é a constituição? É a lei de Israel, é a lei dos filhos de Deus, eles tem que viver isso aqui, é um mandamento, a gente pode quebrar a constituição de um país igreja? Não, tem que seguir, e olha o que nos diz, olha o que nos orienta, então o Senhor teu Deus te fará prosperar, que é incrível a glória, na minha tradução está assim, o Senhor teu Deus te dará abundância, diga assim, vida abundante, a promessa, quem vai te dar vida abundante? Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu patrão, não é o teu marido, não é a tua esposa, mas é o Deus que você serve, em todas as obras das suas mãos, onde você tocar as suas mãos, vai ser Deus tocando, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou com teus pais, a alegria do Senhor vai te contaminar, aí Deus vai garantir, no verso 10, diz assim, quando é que isso vai acontecer, essa alegria, essa vida abundante, quando obedeceres a voz do Senhor teu, Deus, diga, obediência, quebra a maldição, guardando os seus mandamentos, e os seus estatutos escritos, deste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e toda a tua alma, diga comigo, conversão verdadeira, verso de número 11, porque este mandamento, que eu hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem tão pouco está longe de ti, fala comigo, ter vida abundante, não é difícil, diga, vida abundante, não está longe de mim, quem crê da glória, aí olha que coisa violenta, verso 12, a vida abundante, diga, não está no céu, porquê que não está no céu? para que ninguém diga, quem subirá por nós ao céu, e trará, e me fará ouvir, e me fará viver a vida abundante, diga, ela não está no céu, porque se estivesse no céu, irmã Eliane, como é que nós íamos lá pegar? Ela não está no céu, para que ninguém diga, é impossível ter vida abundante, quem entendeu diz amém, olha o verso de número 13, essa vida abundante, não está além do mar, diga, não está no fundo do mar, para que ninguém diga, quem passará por nós além do mar, e nos trará, e nos fará ouvir, para que cumpramos, ou seja, Deus está dizendo, a vida abundante, quem quer vida abundante aqui? a vida abundante, não está no céu, para que ninguém diga, que é difícil subir lá, para pegá-la, não está no fundo do mar, para que ninguém diga, é impossível, ir no fundo do mar, para buscá-la, pergunta para o teu irmão, onde está a vida abundante, pergunta para ele, não está no céu, não está no mar, não está no mar, onde ela está? vamos ler, verso de número 14, meu Deus, isso é demais, mas, esta palavra, a vida abundante, está muito perto de ti, quem quer da glória, e Deus está dizendo, sabe onde ela está? na tua boca, e no teu coração, como assim pastor, não entendi, como é que a minha vida abundante, está na minha boca, e no meu coração, a vida abundante, está na tua boca, e no teu coração, porque, com a tua boca, você profetiza, e com o teu coração, você crê na vida abundante, com a minha boca, eu profetizo, vida abundante, com o meu coração, eu creio na vida abundante, a vida abundante, não está no céu, para que ninguém diga, que é impossível, subir lá, para pegar, a vida abundante, não está debaixo do mar, para que ninguém diga, que é impossível, descer lá, para pegar, mas a vida abundante, está na minha boca, e no meu coração, porque com a minha boca, eu profetizo, e com o meu coração, eu creio, eu vou perguntar assim, igreja viva, onde está a vida abundante, aí você profetiza, levanta na mão, na minha boca, e no meu coração, igreja viva, onde está a vida abundante, onde está a vida abundante, aí eu vou dizer assim, com a sua boca, aí você declara, eu profetizo, aí eu digo, e no seu coração, você declara, eu creio, na sua boca, no seu coração, na sua boca, tem gente que não está profetizando, pelo amor de Deus, na sua boca, levanta a mão, e declara, na sua boca, e no seu coração, bata palmas, e dá glória, bata palmas, e dá glória, profetiza com a boca, vida abundante, creia no coração, vida abundante, profetiza com a boca, vida abundante, creia no seu coração, vida abundante, a vida abundante, não está no céu, para que ninguém diga, que é impossível subir lá, a vida abundante, não está debaixo do mar, para que ninguém diga, que é impossível descer lá, e pegá-la, mas Deus disse, a vida abundante, está na tua boca, porque com ela, você profetiza, e a vida abundante, está no seu coração, porque com o seu coração, você crê, quem acredita nessa palavra? Eu vou orar pela igreja, agora formando a campanha, e declarando, que você vai viver, essa vida abundante, com a boca, profetizando, e com o coração, creio, porquê que eu vou profetizar, com a minha boca pastor? Porque a murmuração, é a sepultura, das promessas, você não vai murmurar, você vai profetizar, quando você profetiza, Deus se lembra de você, Ana fez um voto com Deus, de ter vida abundante, de ter filhos, na primeira oportunidade, que houve, Deus se lembrou, de Ana, amém povo de Deus, quem está aqui, que você não pegou comigo, ainda um lenço, de manassés, quem não tem esse lenço, consagrado, levante a mão, fica de pé, você que não tem, esse lenço consagrado, por favor, quem tem, pode ficar sentado, você que não tem, vinha diante do altar, que eu vou te entregar, agora, quem já tem um lenço, e está na campanha, da vida abundante, levanta a mão, e no seu lugar, diga assim, Senhor, eu renovo o voto, da campanha, da vida abundante, em nome de Jesus, amém, agora, você que não tem, eu vou te entregar, pastor, o que eu vou fazer, com esse lenço, a Bíblia diz, com o apóstolo Paulo, ele colocava, os lenços, sobre os enfermos, os enfermos, eram curados, caro e querido, Deus, ele vai curar, e vai te usar, para fazer uma obra linda, aqui nessa terra, receba essa palavra, em nome de Jesus, Deus está com saudade, de pessoas aqui, que estavam distantes dele, então você começa, essa campanha hoje, inclusive, um elo, é quarta e domingo, fala quarta e domingo, domingo agora, sabe quem vai estar, aqui conosco, pastora, Raimundão, um grande homem de Deus, vai estar domingo, nove da manhã, quatro e quarenta e cinco, da tarde, nesses três horários, sete da noite, onde você deve vir, formar a campanha, não falta no domingo, viu irmão, Deus tem obra, mas Deus está querendo, uma constância sua, às vezes você decide, para, decide, para, você vai decidir, o soma não tem o domingo, vamos, vamos,